E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, não tá inscrito no nosso canal ainda, irmão? Tá perdendo tempo, ó. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo que você nos ajuda muito. E aí, meu? Muito bem, Alessandro. Você lembra que, se eu não me engano, foi ontem. Enfim, esses dias aí. Teve uma jornalista que foi vaiada. Foi. Porque fez ali umas perguntas pro Lula. Deixa eu perguntar aqui se ele ia... Na moral... Quais são as considerações dele em relação à manifestação na Paulista? Ela foi vaiada por fazer uma pergunta que eu aposto que, geral, ali também queria saber. Também queria fazer. Ela disse isso, né? Ela disse, gente, todo mundo quer perguntar. Vamos aproveitar aqui e vamos perguntar. Todo mundo quer perguntar, mas vocês estão tudo com o furico na mão. Aí ela meteu várias perguntas e encaixou essa, tipo, no meio, entendeu? Enfim, a gente vai falar sobre isso. E ele, em entrevista, o Lula, em entrevista, admitiu que sim. A manifestação foi grande, mas tem um porém. Em relação às pessoas que participaram. A gente vai dar uma olhada nisso. E tem o pessoal anti-horário se movimentando para fazer uma enorme manifestação que vai parar este Brasil. Vai parar o Brasil. Exatamente. Então, vamos colocar tudo aqui no Brasil. Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto, o canal que fala de vida e reflexões baseado nas escrituras. Como eu sempre digo pra vocês, o que ele faz é te mostrar o que está acontecendo no seu dia a dia está ali localizado na Bíblia. E a Bíblia pode explicar muito bem o que está acontecendo com você. Mas, ó, eu queria que você chegasse aqui no canal do Fabão. Dá uma olhadinha aqui também na aba de shorts aqui, que ele coloca muitas mensagens. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fábio Canuto? O link está lá no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Pois bem, Alessandro. Vamos lá, então. Então, em entrevista que ele admitiu, essa matéria aqui é do Metrópolis. Lula diz que em ato pró-Bolsonaro foi grande, mas em defesa do golpe. Que golpe. Ele diz aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Ah, uma entrevista pra... Dá uma minha corda com um golpe, hein, mano. É. Entrevista foi pro programa É Notícia da Rede TV. E aí ele reconheceu... O Kennedy? Não sei se é Kennedy ou não. Kennedy Alencar? Aqui, ó. Deixa eu ver se é ele. Conhece essa orelha? Pô, é o Kennedy, mano. É o Kennedy. Kennedy, mano. Chama ele de Kennedy. O Kennedy. É o Kennedy Alencar. E aí ele diz aqui, ó. Leia aqui você. Mais anti-horário impossível. Nem o Chico Pinheiro. Mas ele duvidou, hein. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá e os outros 500... Diz... Que outros 500? É outro... É outro 500. Tá, do jeito que eles escreveram, parecia que eu tava cobrando os outros 500. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500, disse Lula... Como eu chegar de metrô. Na entrevista que foi ao ar essa terça-feira. Foi uma manifestação em defesa do golpe. É importante ficar... Eita merda, fiz alguma coisa aqui que tirou do bang aqui. Calma aí. Pode fechar e volta pra cá. Calma aí. Aí. Foi uma manifestação em defesa do golpe. É importante ficar atento porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira. Não só no Brasil, no mundo inteiro, afirmou. Eles nem foram julgados ainda. Eles estão presos como garantia da paz e da ordem desse país. Ainda não descobriu quem mandou, financiou, porque houve uma tentativa de golpe, pontuou o presida. Ele fala isso pelo pedido do Bolsonaro de anistia, né, pessoal? E aí ele manda também aqui, ó. Como alguém começa a pedir anistia sem nem ter sido julgado? Tem que tentar terminar o processo? As pessoas... Blá, 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 blá. É, jogou essa. Tá, vou falar uma parada pra vocês aqui. Rapidinho. Tem mais coisa? Não, só vou falar da manifestação. Tem um jornalista que eu não vou citar o nome dele. Não acho. Eu acho que está na hora da direita parar. Parar com esse negócio de ficar citando jornalista que a gente sabe que claramente defende coisas que são abomináveis pro nosso caso. Acho que está na hora de parar. Tá ligado? Ah, mas o jornalista falou uma coisa assim... Sei lá, mano. Eu sou meio... Ultimamente eu ando meio assim com esses bagulho que eu falo, mano, não é legal dar palco pra essa turma. Mas beleza. Teve um... Então tem que citar igual eu vou fazer agora. Teve um jornalista... Quer citar o cara? Cita igual eu estou fazendo agora. Teve um jornalista muito grande do lado anti-horário da força, historiador e os caralho. O cara é forte mesmo. Eu digo que o cara é forte porque eu já vi ele mandar... Aquele discurso que a gente viu do Lula falando lá e tal, eu vi com os meus próprios olhos esse cara mandar o mesmo discurso. E eu não duvido nada ele ser uma daquelas pessoas que eu digo que cola muito próximo ao Lula e o Lula ouve. Porque foi muito igual o jeito que o Lula falou. Mas beleza. Esse cara estava no programa dele e ele disse assim, pra moça que faz com ele. Tá na hora da esquerda se tocar que foi uma manifestação enorme. Foi gigante e tal, não sei o que. Ele assume. Tanto que ele fala assim, ó. Ele não assume um milhão. Que o pessoal da direita fala que deu um milhão. Pra mim deu mais. Porque eu estou comparando com o primeiro sete. Mas beleza. Ele fala assim, ó. O mesmo instituto que disse que a manifestação do Lula, quando o Lula vence as eleições na Paulista, que ali tinha 60 mil pessoas, e a gente também chegou a falar em alguns veículos que deu um milhão, esse mesmo instituto diz que os bolsonaristas colocaram 170 mil pessoas. Ou seja, eles botaram três vezes mais que a gente. Então, isso é de se assustar. E ele falou assim, hoje a gente não consegue colocar a gente na rua. Não com essa performance que eles fizeram. Ele fala isso. E ele fala assim, ó. E outra coisa. A gente só conseguiu colocar esses 60 mil por causa que foi feita uma aliança com a galera liberal. Ele fala. Foi feita uma aliança com o pessoal de centro. Foi feita uma aliança com a galera anti-Bolsonaro. Então, ali não tinha gente só que gostava do Lula. Tinha gente anti-Bolsonaro. E ele falou. Hoje nós não temos um poder de aglutinar esse tanto de gente. Eu já falei mais de uma vez aqui que pra mim só o Bolsonaro chega perto. Eu não vejo ninguém da direita que conseguisse colocar mais do que dois quarteirões de pessoas na Paulista. Eu não vejo hoje gente que consiga fazer isso. Nem Tarcísio, nem Nicolas. Ah, mas o Nicolas colocou não sei aonde, não sei quando. Tá. Em momentos específicos, onde já estavam acontecendo outras manifestações. Ou em coisa relacionada à igreja. Não conta. Não conta. O que que tinha relacionado à igreja ou qualquer outra coisa agora em relação ao Bolsonaro. Pro Lula. É legal pra ele dizer assim. Ah, como esse povo chegou lá é outros 500. Porque é mais fácil ele falar isso do que ele ter que admitir assim. Cara, esse povo foi de graça. E é isso que assusta. O que assusta esses caras. E ainda gritou, né? É, eu vim de graça. Porque o pessoal sempre grita. Abre-se um parênteses aqui. Teve uma inscrita que falou assim pra mim. Falou. Caramba, negão. Tu podia cobrar 10 real de cada foto dessa que você tira, hein? Ia sair com uns mil conto hoje pra casa. Aí eu falei assim. Como é que eu cobro de uma galera que sai no metrô gritando eu vim de graça? Eu tenho que cobrar do outro povo que veio pagando. Eu falei desse jeito pra ela. Como é que eu cobro desse povo que fica gritando que veio de graça? Tá ligado? Mas aí, ó. É isso que assusta o pessoal anti-horário. Porque, por exemplo. O Lula. Se ele falar assim. Gente. Eu vou... Eu... Se o Lula. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se o Lula disser assim. Eu tô chamando você pra vir fazer uma manifestação. Seja lá do que for. E falar. Vamos na Paulista. Ele não mete o tanto de gente que o Bolsonaro meteu. Mas ele mete uma galera forte. Ele mete. Não tem como você dizer que ele não mete. Ele mete uma galera forte. Por quê? Porque ele tem sindicatos. Ele tem associações. Ele tem o MST. Ele tem o MTST. MTST. Ele tem uma turma que não pode dizer não. São os movimentos, né? Ele tem uma turma que não pode falar assim. Porra, nesse dia não dá pra mim. Então, ele tem gente com motivo. O Bolsonaro tem gente que vai porque quer ir. Eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu já... E o Bolsonaro tem uma coisa também que é foda. Eu vou porque eu já fui. Eu ouvi muito essa. Eu ouvi muita. Por isso que quando eu cheguei aqui na segunda, eu falei assim. Gente, a cara que eu vi o povo fazer era uma cara de esperança. Por quê? Porque a população precisava dessa coisa. De sair na rua e ver outras pessoas que estão no mesmo ideal que ela. Que ver outras pessoas que estão com esperança. Entendeu? É como se fosse um... Tá, eu vou fazer uma comparação meio idiota aqui. Mas só pra tentar ilustrar. Como se fosse um jogo de futebol. Que você vai pra assistir não só o seu time. Mas também pra assistir aquele mundaréu de gente que tá cantando a mesma coisa que você. Tem até um vendedor ambulante que fala mais ou menos isso que eu tô falando. Que ele fala, mano, eu não votei no Bolsonaro. Eu fui lá só pra vender água. E eu nunca vi um clima tão agradável. Tão legal. Tão de ter as pessoas, entendeu? Do cara falar esse tipo de coisa. É muito louco isso daí. Só o Bolsonaro consegue. Então vai lá, amor. Fala aí, Dordor. Ah, sim. Aí o que acontece? Acho que vendo toda essa mobilização, muita gente falando sobre... Eles resolveram se organizar e fazer aí uma manifestação também. Mas ele vai aproveitar o quê? O dia 1º de maio ou não conta? Aqui, ó. Esquerda convoca atos pela prisão. Vão pedir a prisão do Bolsonaro. Então, é. Porque tem que ter um motivo. Por investigação sobre tentativa de golpe. Aí eles dizem aqui, ó. Frentes de esquerda que abrigam sindicatos e movimentos sociais. Que a gente sabe, né? E tem essa questão, né? Eles convocam. Não é chamar, né? Falar assim, gente, olha, a gente vai fazer... Não é te convencer, mano. Você vai. Não, são convocados. Você tá sendo convocado. Sindicatos e movimentos sociais anunciaram que vão realizar no dia 23 de março manifestações nas 27 capitais para defender a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio ocorre nessa terça-feira, dia 27. É, dois dias depois das manifestações, da manifestação lá na Paulista. Eles estão dizendo aqui, ó. Que quem vai organizar é o movimento esquerda, povo sem medo, Frente Brasil Popular. E os coletivos se reunirão com representantes do PT, do PC, do B e do PSOL. Pra poder definir data, estratégia e tudo mais. São 27 capitais, aqui, ó. 27 capitais do Estado. Mas principalmente São Paulo e Salvador, que eles dizem que lá em Salvador é onde tem mais... É, Salvador é onde tem mais chance de dar resultado. Aí eles estão falando aí que vão fazer essa mobilização pedindo aí a prisão de Bolsonaro. O Denis Martinez está falando aqui, se é de esquerda não é manifestação, é arrastão. E a... Cadê, cadê? Eu vi um comentário muito bom aqui agora. Cadê? A Mayara Rocha tá falando aqui, ó. A manifestação é no dia da mentira? É no dia 1º de abril? Você tá zoando o que é esse dia? Não, não é. É dia 23 aqui. Ah, tá. Pô, a Mayara pescou. Essa que eu falei, Mayara, ia ser muito foda se fosse no dia da... Vai ter no dia 23 de março. Então, mas aí... Estão se organizando. Mas aí vamos pensar... Pra bater a da Paulista. Vamos pensar aqui agora. Se o pessoal anti-horário falasse assim, ó. E aí é onde você vê a grande diferença da esquerda pra direita hoje no Brasil. Se o pessoal anti-horário dissesse assim, ó. Ó, os movimentos... Ó, o presidente Lula está convocando uma manifestação pra gente pedir a prisão do Bolsonaro pelos seus crimes e isso... Biriri e bororó. Certo? Certo. Ou seja, ele está convocando o povo. Porque quando você fala, eu estou convocando os movimentos, eu estou convocando o sindicato, você está convocando os times. Convocar os times não é convocar o povo. O Bolsonaro não diz assim, ah, eu quero o pessoal do Renova BR. Eu quero o pessoal da direita, da direita travequeira. Eu quero o pessoal da direita não sei o quê. Eu quero gays com Bolsonaro. Eu estou falando não sei o quê. Não, o Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro chegou e disse assim, ó. Povo. Povo. Ele não especificou. Eu quero fulano. Beltrano. Eu quero o cara da igreja tal. Eu quero o outro da não sei o quê. Entendeu? Ele não misturou em bloquinhos. Aqui você está vendo um negócio ser misturado em bloquinhos. Ah, os movimentos. Sindicatos. Os sindicatos. As associações. Os não sei o quê. Não. Aí você não está chamando o povo. Você está chamando os times. Você está chamando os times. Você chamou os times, já não é mais povo. Povo é se o Lula chegasse a público. O que o Lula tinha que fazer agora? Para falar assim, mano. Negão. Vou até tirar um pedaço depois disso aqui. O Lula tinha que chegar hoje. Não tem que ser. Ah, os movimentos de esquerda vão fazer uma manifestação. Não. Quer fazer uma manifestação porque você está achando que o Bolsonaro tem que ser preso? Beleza. Tem que chegar o presidente da república, que hoje é o maior expoente da esquerda brasileira. Não tem outro. Depois dele veio o Boulos e ainda assim é o Lula em Marte e o Boulos em Osasco. Que nem eu estava zoando outro dia aqui. Está ligado? É isso. É a diferença entre os dois. Entre Boulos e Lula. O Lula está em Marte. O Boulos está em Osasco. É essa distância que esses dois estão. O Lula tinha que chegar a público e falar assim, fazer um pronunciamento. Porque a manifestação para o Lula tem que ter um motivo. Não é? Motivo. Qual o motivo? Prisão de Bolsonaro. Beleza. Pessoal, eu quero conclamar o povo brasileiro. O povo brasileiro. A vira paulista no tal dia. Eu estarei lá. Eu estarei lá e eu quero pedir que o povo brasileiro venha para a manifestação pelo pedido da prisão de Jair Messias Bolsonaro. É a pauta única. Eu estarei lá. Aí sim ele ia mostrar a macheza. Agora, vem o pessoal de esquerda e fala assim, Ah não, nós vamos convocar a manifestação pela prisão de Bolsonaro. Vamos chamar os sindicatos. Vamos chamar os movimentos. Vamos chamar não sei quem. Só esqueceu de chamar o povo. Sim. Aí chama todo mundo que tem que ir obrigado. Os sindicatos tem que ir obrigado. O MTST tem que ir obrigado. O MST tem que ir obrigado. Os movimentos tem que ir obrigado. Ah, mas você tem o seu nome no cadastro aqui, nego. E aí? Chegou só a hora de ajudar a causa. Não, cadê que alguém tinha nome na causa? Quem tinha nome na causa na Paulista? Quem aí de vocês que estão me assistindo foi para a Paulista porque um movimento te chamou? É. O Bolsonaro por acaso chamou algum movimento? Ah, o movimento conservador do sei lá das quantas. O jovem conservador que não transa. Vamos. A direita redpill. A não sei quem, não sei quem lá. Não, não teve isso. Teve assim, povo, vá. Quem aí assinou lista de presença? Quem aí comeu um lanche e um refri? Quem aí? Malandro. O que tinha de vendedor ambulante vendendo na Paulista. Quando eu quis comprar uma salada de fruta, a velha chegou na minha frente e falou, sai daqui, negão. E daí que cê é da Jovem Pan? E catou a salada de fruta na minha frente e eu não pude nem comer uma salada de fruta. Teve uma menina que falou que... Porra, mano. Sete mil reais na passeata, mano. E vende mesmo, pessoal. Mano, foi muito. Churrasquinho de todo tipo. Todo. Tinha um cara vendendo um bagulho lá, mano, que era não sei o que mineiro. Que era um sabor mineiro, lanche mineiro. Malandro, era um disco de arado desse tamanho. Carne que só a porra no negócio e o cara fazendo um carne louca lá. Cadê? Que alguém aí assinou alguma coisa? Malandro, lembra quando os caras do anti-horário foram fazer uma manifestação? As lojas colocaram o tapume na frente. É. Todos os restaurantes... Mano, eu tava andando por lá e andando no entorno e pensando assim... Os restaurantes ficam abertos, o pessoal tá consumindo e... Bolsonaro podia fazer uma por São Paulo e fazer uma dessa a cada dois meses, né? Que malandro, que os caras vendeu. Os restaurantes lotado, lotado, shopping lotado, tudo lotado. Tudo e tudo... Tudo aberto. Mano, e os caras estavam competindo com os ambulantes. Era um ambulante a cada 10 metros. Cerveja, água, tá ligado? Churrasco, salada de fruta. A velha pegou minha salada de fruta, tá ligado? Tinha de tudo lá, mano. Isso aí é pra comer e tomar uma. Porra, mano, na moral. Teve mó galera que só é pra comer e tomar uma, mano. Não, na moral. Eu perdi as contas. Perdi as contas de quantas fotos eu tirei com o inscrito que tava tomando uma Heinex. Tá ligado? O cara tirou foto comigo tomando uma Heinex. Eu falei, cara aí... Eu pensei esse bagulho. Eu juro que eu pensei esse bagulho. Não quando eu tava no meio da manifestação. Quando eu quis ir perto do caminhão, eu dei a volta pela rua de baixo que tava cheia. E pensei esse bagulho. Eu falei, mano, o Bolsonaro podia fazer uma dessa a cada dois meses, né, mano? Pô, ia dar uma movimentação da hora aqui na quebrada. Tá ligado? Cada dois meses chama o povo. Fábio, traz uns artistas. Tá ligado? Quando o Silas Malafaia traz uma galera que canta do gospel. Ah, não. Do gospel ia ser foda. Porque aí o cara ia falar, porra, negão, vou beber ouvindo gospel. É, aí não pode. É, traz um, sei lá, um MC Pipoquinha. E a... Não, melhor. O pessoal não ia, né? Não, aquela moça aqui que era do Bom Dia e Companhia. A Priscila? A Priscila, que agora ela não tá mais no gospel. Então ela seria tipo uma carta coringa, um meio termo. Sim. Porque se ela se apresenta, vai ser, pô, ela já foi do gospel. Então eu vou poder tomar a Heineken. Então ela tá macetando lá com a... É, eu tô ali quase... O pessoal não tá querendo mais. A Priscila já foi do meio. Então, tipo assim, porra, depois eu só podia beber e assistir a Priscila. Depois fazia um culto, reza um pai nosso pra poder passar a cerveja que o cara tomou. Tá ligado? Porra, ia ser foda o bagulho. A cada... Não, tá ligado? Nossa. Ah, e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis.